Dá um abraço pra ser de azul Essa terra é de conquista E o mais valente conosco está A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista Ao fogo, ao fogo, ao fogo E o mais valente conosco está Jesus é valente na batalha Ele é Jesus é valente na batalha Deixa eu falar uma coisa pra você, Deus Coloca a mão no seu coração Deus está dizendo assim, ó Já viu quando uma garrafa está muito cheia Presta a transbordar Tu está assim Tu está no teu nível máximo de estresse Porque apesar de você ser novo É tanta coisa que está somatizando dentro de você Que tem algo que você acha que vai pirar a cabeça É verdade E aí você calou a boca de todo mundo Porque desde quando você estava em formação Da tua adolescência Dezessete, dezoito anos As pessoas começaram a falar besteira Começaram a falar que você ia Pro caminho que não presta E só foi isso ao contrário de você E quando eu revelo pra você Tem um anjo que ele é maior do que você Até grandão Mas tem um anjo que é maior do que você E esse anjo Ele pega nas tuas mãos e fala assim Tudo que tu está passando é provisório Trabalho é provisório Vou te arrancar Tudo você sabe Que você não está nada definitivo ainda Nem a casa Nem nada definitivo Porque Deus está te moldando E está te preparando Porque tu tem muita fé em Deus Mas muita coisa mudou Porque tu veio de uma família Que teve totalmente a fé Todo mundo é católico Todo mundo é ao contrário Não viveu ainda esse pentecostal E aí Deus está te trazendo Para um fogo Para o som é natural Tu está começando a ficar mais desejoso Por Deus Só que tu às vezes tem até vergonha De orar Porque tu acha que tu não ora direito E tu conversa muito com Deus na mente Como conversa com amigo E Deus falou assim para mim Eu vou colocar uma capa Que é a capa A túnica que eu coloquei em José É uma túnica que Deus está colocando em você Tem gente que fala que eu uso ponto de ouvido Tira aqui o ponto de ouvido Aqui, ó Tem algum ponto de ouvido aqui? Não Tem cera Ultimamente eu tenho orado Pelo um ator Ultimamente eu tenho orado Porque Deus manda às vezes eu orar Por pessoas que eu não conheço Famosos também é E tem um rapaz Que está passando por uma depressão Muito profunda Ele ficou rico Ele era pobrezinho Ficou rico Tem um nome diferente Que é o Whindersson Nunes O Whindersson Nunes E aí eu oro muito por ele Ele fez até uma luta Há pouco tempo com o Popó E aí eu estou orando por ele E Deus está me lembrando do Whindersson Só que Deus está me mandando falar O Whindersson É todo É passe com 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 Eu estou todo arrepiado aqui A presença do Eterno Está na casa Há um anjo que dança aqui no meio da igreja Se todo mundo tivesse ligado Ele se faz presente Por que que você caiu de joelho? Meu nome é Whindersson Começamos quantas vezes e batemos papo? Nenhuma Nenhuma? Deus manda eu falar Guarda esse dia Porque eu coloco um olho sobre a tua cabeça Hoje eu te cerco Te digo que tu és meu Não foi você que me escolheu Fui eu que te escolhi Desde o ventre da tua mãe E eu te digo Oxe Rebaduga Manassi Alabaru Adébria Nuriassa Cuida 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 Com zelo Do que eu estou colocando sobre ti Rebadassi Não preocupa teu coração com nada A turbulência A dúvida Às vezes na tua alma bate Às vezes eu quero largar Às vezes eu quero ficar junto Às vezes eu quero sair Às vezes eu não quero E Deus está me mandando Não sai do lugar Que eu te coloquei Porque eu vou fazer uma obra muito grande Teu coração é família E eu vou fazer um mover muito grande da família Eu vou te usar de uma forma poderosa Porque conheço teu coração Sem ter Tu já ajuda? Sem ter Tu já ajuda? Tu já tirou roupa do teu guarda-roupa Para dar sem ter? É maná Copa Maná Maná Eu vou entrar dentro de uma casa E estou entrando dentro de um cômodo Que para atravessar ponto Nem porta tem Meu Deus Olha como eu opero um milagre Olha como eu faço sobrenatural Estou entrando dentro de uma casa Está tendo infiltração no teto da sala Olha como eu vou fazer um mover tão grande Que alguém vai olhar para ti e vai dizer Como é que pode? Ele mudou? É impossível E te digo mais, hein Não é moto que eu quero você andando É carro Moto não É carro Ele mande Ou perremaná Gabadachô Beberré Piaçá Reboade Kamanah Hayá Jesus Meu Pai Toda a igreja de pé Amém 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 Amém